Influência Olá gente linda, gente querida, bem-vindos à nossa cozinha. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Zamboni e hoje eu vou ensinar você a fazer o macombone de alacaxi, que é uma delícia. Então, se você quer aprender, vem comigo. Bom, mas antes de começarmos a nossa receita, quero falar para você não estranhar que eu estou de óculos, sem maquiagem. Eu vou tirar o óculos para você ver. Eu estou com hematomas nos olhos, olha só, na região dos olhos. Porque até que enfim, eu resolvi tratar as minhas uneiras. Daí cheguei em casa, cheguei agora do dermatologista, doutor Gustavo Poleto. Beijo para você, um super abraço. Cheguei em casa, aí eu vi esse abacaxi, deixa eu mostrar para vocês. Gente, olha o tamanho do abacaxi, né? Super maduro, passando ponto, prestes a estragar. Eu pensei, sabe o quê? Eu vou gravar assim mesmo, né? Eu não vou deixar de gravar, deixar o abacaxi estragar por causa de mera vaidade, né? Então eu estou com hematomas mesmo, estou sem maquiagem, mas estou tratando as uneiras porque eu estou sofrendo bullying. Eu estou sofrendo bullying virtual por causa das minhas uneiras. Então eu resolvi tratar as uneiras. Conversei com o doutor Gustavo, ele é de muita confiança, né? Mostra, ele é um excelente dermatologista. Não estou ganhando nada para falar dele, né? Mas enfim, comecei o tratamento hoje, primeira sessão. Eu ouvi dizer na internet que esses lasers funcionam mesmo. E ele também falou que funciona para essa região dos olhos. Então veremos, né? Veremos. Tem que fazer mais sessões. Veremos então. Mas enfim, olha o tamanho do abacaxi, gente. Ganhei o meu compadre Luanda, comadre Karine. Vieram visitar as afiliadas, a Júlia e Nicole. E aí trouxeram esse super abacaxi. Deve estar uma delícia, né, gente? Bora lá, então vamos começar essa receita. Chega de fato. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos começar pela massa. O que você vai precisar para a massa? Quatro ovos, meia xícara de açúcar e meia xícara de farinha de trigo. Só isso para fazer a massa. E é a primeira coisa que nós vamos fazer. O furo já está aquecendo. Vamos começar lá. Vamos começar separando a clara da gema. Essa minha batedeira aqui tem que dar um comecinho nela. Esse não bate, parece. Agora, olha, já batemos bem a clara em neve. Veja só que ficou até aqui, ó. Olha, rodadinho, ó. Ela não cai, entendeu? Esse é o ponto. Bater bem. O máximo possível. Agora nós vamos acrescentar aos poucos as gemas. Uma por vez, devagarzinho, tá? Uma por vez. Tá certo? Apresentando aos poucos o açúcar e depois, aos poucos, a farinha. E vai estar pronta a nossa massa. Nossa massa já está pronta. Eu tenho aqui, ó, uma forma untada e enfarinhada. Nossa, o meu olho tá brilhando, né, gente? É bem plantão que eu passei aqui na região dos olhos. Tá brilhando, eu sei, tá esquisito. Liga não, gente, liga não. Vamos focar na receita, né? Coloca aqui na forma, então. Na forma untada e enfarinhada. A nossa massa tá bem aerada. É importante que você bata na velocidade maior que você tiver na tua batedeira, sabe? Porque aí vai ficar mais aerada a massa e fica mais legal. Certo. Vou dar uma palhadinha básica na massa, por toda a extensão da forma. Vamos levar agora para assar com uns 15 minutos no forno que já tá pré-aquecido. Enquanto o nosso bolo assa, nós vamos continuar a nossa receita. Eu tenho aqui 400 gramas de leite condensado, mas você pode usar também uma caixinha ou uma lata de leite condensado. Aqui, esse aqui é caseiro. Eu mesma fiz. Esse leite condensado aqui, se você quiser aprender, tem aqui no canal. Nós temos várias receitas aqui no canal de leite condensado caseiro. Só que esse aqui não vai ao fogo. É só você misturar tudo no liquidificador e vai estar pronto. É bem fácil, só três ingredientes. Se quer aprender, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Daí é bem fácil de você fazer. Você nunca mais vai comprar leite condensado. Vou colocar, então, o leite condensado na panela. Só tenho essa panela grande, deveria ser uma menor. Mas o meu fogão de indução, ele não aceita qualquer panela. E eu não tenho panelas pequenas que ele aceita. Então, vou ter que fazer essa panela grande mesmo. Certo. Tenho também aqui uma colher de manteiga ou margarina. E duas gemas que eu já tirei a pele. Uma forma bem fácil de tirar a pele é puxar assim, aquela pelezinha. Pronto. Não precisa nem passar na peneira. Bem fácil. Vou pôr aqui essa gema também. Daí não fica cheiro de ovo se você tirar a pele. Eu, particularmente, não me incomodo. Mas eu sei que tem gente que não gosta. E aí nós vamos levar ao fogo e ficar mexendo. Só isso. Até soltar no fundo da panela. Amores, eu tenho aqui, ó. Aquele abacaxi que eu tinha ali, que eu mostrei pra vocês, enorme. Assim, ó. Meio abacaxi daquele equivale a um abacaxi que você vai encontrar no mercado. Então, existe uma forma bem fácil. Um truque para descascar abacaxi que é bem fácil. Se você tem interesse em atender, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tenho aqui, então, picadinho já. Metade daquele abacaxi, que equivale a um abacaxi inteiro que você vai encontrar no mercado. E vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Nós vamos cozinhar esse abacaxi com uma xícara de açúcar. Uau, eu estou ficando inchada, cada vez mais inchado o meu olho. Mas faz parte. Enquanto a nossa abacaxi cozinha, se você está gostando do vídeo, eu convido você para dar um curtizinho para a gente. Já vai compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. A nossa abacaxi já está cozida também. Esse fogão aqui é muito rápido. O nosso bolo já assou. Agora eu vou colocar ele em cima do pano de prato molhado. O pano de prato limpinho, molhado. É bom quebrarzinho o nosso bolo. O certo é até colocar no papel manteiga, né? Pode colocar no papel manteiga também na hora de virar, tá? Não está muito boa a câmera aqui localizada. Estou ainda me ambientando aqui nessa cozinha nova. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar o abacaxi cozinhou já. Nós vamos separar a caldinha dos pedacinhos do abacaxi. Essa calda maravilhosa, nós vamos molhar o nosso bolo. Vamos molhar bastante. Quanto mais, melhor, tá, gente? Quanto mais molhadinho, melhor. Ao menos eu acho. Mas a gente fica a seu critério. Você põe o quanto você quiser. Eu vou pôr toda essa agulha aqui. Colocamos a caldinha. Vamos colocar agora esse nosso creme que a gente fez antes. Nós vamos deramar esse creme também aqui em cima do bolo. Em cima da massa. Agora nós vamos pegar esses pedaços de abacaxi e vamos colocar aqui em cima. Vamos colocar uma parte. A outra parte a gente deixa para decorar o nosso recombola depois. Agora vamos, então, virar o nosso recombola. Ele não está nem muito quente, nem muito frio. Continuando aqui. Olha só, eu tirei as pontinhas do recombola. Temos aqui aquelas duas claras que a gente usou as gemas para pôr no recheio. E aí sobraram aqui duas claras. Nós vamos bater elas em neve. Deixa eu pôr aqui dentro. Vamos ver se vai alcançar. Essa minha bateria é alçada. Porque ela não bate direito claras. Enquanto vai batendo ali, eu vou colocar três colheres por cada clara. São duas claras, então são seis colheres de sopa de açúcar. Aqui na panela. Com um terço de água. E vou levar ao fogo. Ou tem que fazer tipo uma caldinha. Uma calda de fio. Para nós fazermos a cobertura. O que é isso? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocando aos poucos a nossa caldinha aqui dentro, tá? Vamos batendo e colocando aos poucos a calda que a gente derreteu lá e tá em ponto de fio. Agora vamos cobrir esta delícia, gente, ficou muito bom. Isso aqui ficou em ponto, se você quiser decorar com bico, é perfeito. Olha só como ficou consistente. Gente, ó, muito bom, gente, muito bom mesmo. Aí a gente coloca os pedacinhos que sobraram, deixou alguns pra decorar, né? E a gente decora o nosso crocambol com pedacinhos de abacaxi. Tchau. 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 Tchau.